Música 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 Gente, olha isso Música 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 Quem fez isso aqui? Música Olha essa Olha essa Música Esse decoração aqui, ó, viria perfeito Com um quarto de criança, né? Eu gostei Quem fez? Música 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 Vira aqui, ó Cara, olha aqui, ó Gente, é loucura É loucura Mas é uma loucura tão boa Aqui já é o estande da Pinguim, ó Esse é o estande Também já tá tendo o curso Aqui já é o descorrente O estande Já tá tendo o curso também Eu tô muito preso na minha hora Música Música Aqui é o estande da Tec Bold, gente Você ganha essa bolsa de sacola E ganha um Super Bolder Dando a sacola Tem um Super Bolder Aqui é o estande Moira Acho que eu não vou encontrar a Maria aqui Ela tá em outro estande Mas Aqui é o estande Moira Depois eu volto Tem o dia inteiro ainda Esse aqui já é outro estande Deve puxar o ponto Olha que legal Doraga Rotina Pensei em você, Doraga Rotina Olha isso aqui Bottons Bottons mesmo, ó Bottons Pensei em você Cadê você, Dona Márcia? Doraga Rotina Aqui já é o outro estande Olha aquela árvore aí Aqui é o estande da Euro Roma Olha que orção Euro Roma Olha o pequeno ali Tirando fotos E isso aqui é tudo bisoteria Não acredito Olha que linda Olha quem fez Gente, olha isso Olha isso Quem fez isso aqui? Olha essa Esse decoração aqui Seria perfeito Com um quarto de criança, né? Eu gostei Quem fez? Tânia Galante Olha isso aqui Não entendi o conceito Mas acho que sabendo quem fez Eu vou saber qual é o conceito Então vamos ver quem fez Ai, Fê, eu trouxe Entendi Esse já é botões Bora Botões Quem fez? Gente, parece de verdade Olha aqui Perfeito, não? Quem fez? Quem fez? Quem fez? unten Vai E E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto